Deus habita no meio do seu povo, amém, irmãos? Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, tem uma condição. Está lá na sua Bíblia. Hebreus 8, versículos 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal suma sacerdote, e ele está falando de Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, o do verdadeiro tabernáculo que o Senhor é eu e não homem.